Olá, meus irmãos, graças e paz. Boa noite. Deus é fiel. Boa noite para você que está assistindo a este pequeno vídeo. Queria deixar para vocês aqui uma mensagem, do coração de Deus, para abençoar a vida de vocês. Porque tem abençoado a minha vida, é aquilo que vem do Senhor. E eu quero compartilhar. Nós vivemos num mundo onde nós precisamos ter convivência com as pessoas. Você não pode dizer que é amigo de alguém se você não convive com esse alguém. Nós amamos a Deus. E como nós vemos este amor fluir? Através da conversação. Precisamos conversar com Deus. E a oração é isso. Você não pode dizer que é amigo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, se você não conversa com Ele. Ore a Deus. Mas ore mesmo. Entregue a Ele cada pensamento seu. Tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que muitas vezes magou teu coração. Tudo aquilo que muitas vezes te joga na lona, no chão. Fala para o Senhor cada plano, cada projeto. Conta para o Senhor tudo que está dentro do seu coração. Cada passo que você deseja tomar. Fala para Ele toda a sua vida. Se esvazie. A palavra de Deus diz que a oração do justo é eficaz e poderosa. E como assim ser justo, né? Você não pode ser justo por si mesmo. Você precisa de alguém para te justificar. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Ele te justificou. A oração é a nossa maior intimidade com Deus. Aproveita esse momento para conversar com Ele. E através da oração que nós recebemos de Deus. Você quer cuidado? Ore para você ver. Você vai sentir o Senhor cuidando de você. E através da oração que nós recebemos do Senhor a proteção. Olha, todo dia o inimigo tenta nos tragar. Mas através das nossas orações, o Senhor traz para nós livramentos no nosso dia a dia. Talvez você vá procurando solução em outro lugar. A solução está somente em Deus. Somente Deus tem a solução. Eu vou falar para tudo. Somente Deus tem a solução para tudo. Na sua vida. Eu não quero me alongar, não. Eu quero deixar para você esta mensagem. Ore, converse. Seja amigo de Deus. Coloque sua vida, seus problemas e seu coração nas mãos de Deus. E sabe o que vai acontecer? E Ele cuidará de você. Aceita os cuidados do Senhor. A todos uma ótima noite. Bom descanso. Paz ou glória.